E o pai que deixou os filhos trancados dentro de casa no último fim de semana em Rio do Sul ainda não se apresentou à polícia. As crianças agora estão sob a responsabilidade do Ministério Público, aqui da capital da Alto Vale. Nesta manhã, o plantão da Polícia Civil informou que o pai ainda não se apresentou à delegacia. O homem deve responder pelo artigo 133, que é abandono de incapaz e que tem pena de seis meses até três anos de detenção. Procuramos esse advogado para poder entender melhor o caso. Ele explicou que agora o Ministério Público deve abrir uma investigação. Então ele responde principalmente pelo Código Penal. Contudo, normalmente essas penas acabam revertendo em trabalho comunitário ou algum outro tipo de sanção mais branda. Mas sempre tem que ser observado com muito zelo, com muito cuidado, o que realmente de fato aconteceu. Nesta manhã, por telefone, uma conselheira tutelar de Rio do Sul informou que as crianças estão sob a guarda do Ministério Público de Rio do Sul. E disse que não pode informar para onde elas foram levadas. Isso sempre quando envolve menor de idade, tem algumas situações que ele sempre vai seguir em segredo de justiça. E é uma situação bem delicada e deve ser também analisado o fato concreto. O abandono teria acontecido no último sábado, neste residencial no bairro Rainha. Vizinhos denunciaram que o menino de 7 anos e uma menina de 9 com necessidades especiais foram deixados trancados pelo pai dentro do apartamento. Ainda segundo os vizinhos, muitas horas depois de estarem trancados em casa, as crianças tentaram abrir a porta, mas não conseguiram. Foi então que os vizinhos chamaram a polícia militar e o conselho tutelar. Uma mulher que preferiu não se identificar contou que a mãe das crianças, que era amiga dela, morreu há cerca de 7 meses de câncer. E desde então, as crianças vinham sendo cuidadas pelo pai. Ela disse ainda que o armário de alimentos estava trancado com uma corrente e um cadeado. Já seu Jonir, que mora no apartamento ao lado, diz que o homem tratava bem dos filhos e que não era comum eles ficarem sozinhos. O caso segue sendo investigado. Nesses casos, normalmente o Ministério Público e o Conselho Tutelar fazem um acompanhamento familiar, analisam se esse fato foi um fato isolado ou se esse fato é corriqueiro. Lembrando que, de últimos casos, normalmente as crianças são retiradas da família, porque o que visa, principalmente o que se busca, é a proteção do menor. É a proteção das crianças, não só neste caso, mas como em todos os casos. Boa tarde, Aldo Cibbert. Boa tarde. Bom, ontem, duas notícias envolvendo crianças chamaram a atenção, a mim pelo menos, aqui no nosso Jornal Regional. A primeira foi sobre o grave acidente envolvendo vários carros numa serra do Paraná. Quando, depois do acidente e do fogo que queimou vários carros ter sido controlado, os bombeiros encontraram à beira da estrada um bebê com menos de um mês de vida, sem qualquer ferimento. Os pais morreram queimados. A outra notícia falou do episódio acontecido aqui em Rio do Sul, esse que acabamos de ver, em que o pai teria deixado duas crianças trancadas sozinhas no interior de um apartamento. São fatos que nos convidam a uma reflexão sobre as responsabilidades e dificuldades que representam, nos dias de hoje, criar, cuidar e educar os filhos. Em um período em que a tecnologia facilita a vida da maioria das pessoas, sobre vários aspectos, a simples tarefa de transmitir valores e educar os filhos se apresenta como o maior desafio dos dias da modernidade. Se para os dois pais e mães, juntos, já é um desafio educar e cuidar dos filhos, imaginem, por qualquer motivo, venha a faltar um dos dois a dificuldade que aparece. E essa falta, ainda que temporária, é verdade que acontece hoje em grande parte dos casais mais jovens. Na medida em que ambos trabalham, aí surge um termo um pouco forte, mas que dá bem a dimensão dessa realidade. A criança terceirizada. As crianças terceirizadas são aquelas cujos pais transferem para terceiros a tarefa de cuidar, se preocupar e se responsabilizar por elas. Realmente o termo é um pouco forte, mas atualmente é isso que está acontecendo. Os pais estão deixando os filhos sobre a responsabilidade de terceiros, cada vez mais, para fazer as suas coisas. E, às vezes, mesmo que não estejam fazendo coisa nenhuma. Ainda não existe aplicativos para smartphone para certas tarefas. Pensem nisso e reflitam um pouco. Fica para reflexão, né, Aldo? Com certeza. Muito obrigada. Até quinta-feira. Um abraço. Até quinta. Tchau.